Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, internautas, ouvintes da Costa Oeste, meu muito boa noite também, a Guarda Municipal, enfim, a todos os munícipes que aqui estão. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos toda segunda-feira representando a nossa muito indigna comunidade de Guaíra. Quero aqui agradecer ao meu bom Deus por esse privilégio e essa oportunidade que Ele sempre nos propicia. Quero também enviar o meu carinho a todos os pais que neste domingo receberam os aplausos, o carinho dos seus filhos. Parabéns a todos os pais, desde os mais jovens até os mais idosos. Eu sempre digo, quanto professor, para os meus alunos que não existe ex-pai e nem ex-mãe. Pai é para sempre e filho é para sempre. Se o filho der certo é seu filho, se não der certo também é seu filho, se entrar para os descaminhos também é seu filho. Então é muito importante você cuidar sempre do seu, bem maior da sua família. Mas essa feita nós estamos muito felizes aqui de receber aqui o seu Elias, a dona Alice e essa numerosa família lá da Bela Vista. Sou amigo do seu Elias já faz alguns anos e é uma satisfação, uma alegria imensa estar apresentando o nome dele para essa moção de reconhecimento e aplauso e congratulações. Para nós é uma honra homenageá-lo neste momento aí nos seus quase 79 anos de vida. Não é para qualquer um, pois é um privilégio viver tanto assim e com certeza ter tantas histórias para contar para os seus filhos, para os seus netos e ser um referencial como o senhor é para a nossa comunidade de Guaíra. Ao longo dessa gestão, ao longo desse mandato quanto vereador pela primeira vez, tenho procurado trazer aqui a essa casa legislativa vários cidadãos guairenses que têm feito a diferença ao longo da sua história. Pessoas que chegaram primeiro, pessoas que lançaram o seu fundamento, pessoas que chegaram em Guaíra quando não tinha infraestrutura, não tinha asfalto, onde o momento era muito difícil, mas pessoas que desbravaram essa terra e ainda estão entre nós. Para nós sempre é um privilégio, uma honra, senhor Elias, estar aqui apresentando o seu nome nessa oportunidade, essa casa legislativa. Quero agradecer os demais vereadores que foram junto com a gente nessa moção. Todos eles votaram sim. Eu quero agradecer os meus pares por compreender e entender a importância do senhor Elias aqui no município de Guaíra. A referida homenagem direciona o senhor Elias Alves da cidade de Guaíra, Paraná, devido ao seu histórico de vida nessa cidade. Elias Alves, nascido em 1 de dezembro de 1940, em Santana de Ipanema, no estado de Alagoas, casado há 61 anos com Alice da Silva Alves, com quem teve dez filhos, Maria, Marinete, Gracinete, Luzinaura, José, Arenaldo, Maria, Edinaldo, Aguinaldo e Alessandro. Chegou em Guaíra com a família em 1970, residindo na comunidade rural da Bela Vista e até hoje ele está naquele lugar. Trabalhou com o plantio de hortelã e, por 52 anos, atuou no ramo de construção civil. Seu Elias, sempre atuante, lutou pelo bem daquela comunidade, exercendo a liderança com reivindicações por melhoria no cemitério, no ginásio, calçamento lá e também na creche, articulando com o poder público para que a localidade fosse atendida em suas necessidades. De 1989 a 1992, foi representante oficial da Bela Vista e, em 1996, foi candidato a vereador, mas a caminhada do senhor Elias não se restringiu apenas exercendo aí essa liderança. Ele sempre foi um referencial de caridade ao próximo, ajudando quem quer que tinha necessidade, sem hesitar, auxiliando também no transporte de moradores da localidade para atendimento na área da saúde. Deste modo, essa Casa de Leis, através da presente moção, presta homenagem ao senhor Elias Alves pelos seus relevantes trabalhos nesta cidade. Está aí algumas fotos. Eu quero agradecer ao Adalto e também ao nosso amigo José, que faz sempre esse trabalho. Está aí esse pequeno relato da história do senhor Elias, que ela é muito grande, dá para escrever um livro, mas, resumidamente, trazendo aqui, senhor Elias, um pouco da sua história. A presente homenagem é fruto do reconhecimento dessa Casa Legislativa, valorizando todo o empenho e dedicação que o senhor Elias Alves vem desempenhando um excelente trabalho em nosso município ao longo dos anos. Por meio dessa singela homenagem, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância do trabalho realizado por você, senhor Elias, um bravo cidadão guairense, o qual contribui para o desenvolvimento da nossa cidade, oportunizando à nossa população a melhor qualidade de vida através das suas ações voluntárias. Por ser um exemplo nas atividades voluntárias à nossa comunidade de Guaíra, é que o senhor merece essas homenagens e o nosso aplauso e o nosso sincero agradecimento. Que Deus lhe abençoe copiosamente, juntamente com a sua família, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe proteja, e que o senhor continue sendo essa pessoa simples, carinhosa, atendendo a todas as pessoas daquela comunidade ali. Deus lhe abençoe de uma forma toda especial, juntamente com todos os seus familiares. Rapidamente, eu quero ainda colocar aqui, nesse momento, que nós, na semana passada, apresentamos um projeto de lei nessa Casa Legislativa. Ao Executivo fizemos uma indicação, naturalmente, que esse projeto era um projeto de 44 artigos, ele era voltado para o esporte, e é voltado para o esporte. E por ter algumas custas e atribuições, ele não podia ser de iniciativa do Legislativo, tinha que ser de iniciativa do Executivo. E nós, então, de pronto, conversamos com alguns atletas, algumas pessoas envolvidas no esporte em Guaíra, e fomos lá até o Executivo, e fizemos uma reunião. Só quero passar rapidamente ali, Adalto, as fotos onde nós fomos lá na reunião apresentar esse projeto ao prefeito Heraldo Trento. Estivemos lá representando os nossos esportistas, e nós, da feita que estivemos lá, o prefeito, ele atendeu de bom grado quando nós passamos lá os tópicos dos artigos, mostrando a importância de valorizar o atleta. Eu sei que o Executivo, ele tem investido muito na questão da infraestrutura do esporte, tem revitalizado aqui o grande ginásio de esporte, está ficando excelente, de primeira. Mas é importante investir também, investir também no atleta. Está aí, só mostrando para vocês que realmente estivemos lá, junto com algumas outras pessoas, levando e mostrando ao prefeito a importância desse projeto. Naturalmente que nós não podemos, não pode ser a iniciativa do Legislativo, mas pode ser a iniciativa do Executivo. E aí colocamos diante do prefeito esse projeto relevante, que vai, com certeza, atender toda a demanda dos esportistas. Muito obrigado por acender as luzes. O projeto que nós colocamos aqui para beneficiar os esportistas de Guaíra, ele tem alguns objetivos bem definidos, e nós colocamos isso ao prefeito. doação de materiais esportivos de lazer e disponibilização de bens ou serviços. Quer dizer, o atleta precisa de bola, de rede, precisa de uma chuteira, e quando tem um projeto relacionado a isso, e um fundo para o esporte, com o objetivo de ajudar o atleta, a Secretaria do Esporte poderá trabalhar, tranquilamente, o secretário, o diretor, trabalhar sem medo, atender os nossos esportistas. Outra questão importante aqui, auxílio financeiro a atletas e equipe. O atleta que quer participar de uma competição representando o município fora de Guaíra, ele vai ter subsídio para fazer a inscrição, para viajar, para ir até lá. E nós colocamos também nesse projeto. Incentivo para recuperação e implementação de áreas esportivas de lazer por organizações da sociedade civil e empresas privadas. Olha que importante. Colocamos nesse projeto também que quando há uma revitalização de algum ginásio de esporte, de alguma quadra, não precisa a pessoa ficar aqui sofrendo atrás dessas coisas, já tem o projeto, tem o orçamento para isso, então é importante que vai ser investido nessa área. E nós colocamos aqui vários objetivos importantes nessa área. Estivemos ali com o prefeito, ele falou que o próximo passo dele é implementar um projeto adequando esse que nós mandamos lá, diante da lei, diante da Constituição, diante da lei orgânica, diante do orçamento do município, ele nos prometeu que ele vai colocar isso em evidência naturalmente, vai atender os nossos esportistas a contento. Quero agradecer a todos, meu muito obrigado, Deus abençoe a vocês, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.